Você acha que podia ter avisado antes? Com certeza! Com a canagem! Sabe que avisou da pessoa do quê? Ela deve estar no acondicionado, não faz ano. Todo mundo indo embora. O show ia no incantel. Só que desde que eu tava tinha que descansar antes do show. É um absurdo isso. Tipo, Taylor Swift, sério. Decepção com você como fã, tá? Agora que você veja esse vídeo. O carro dela tem cortina. Esse carro aqui, ó. Tá com cortina. Agora sim, galera. A cantora Taylor Swift se encontra no Rio de Janeiro. Um panetone e uma água. Essa campanha foi atendida. E aí a projeção aconteceu no Cristo Redentor. Dá um ar condicionado. Eu não aguento mais. Faz alguma coisa. Você tá achando primeiro do calor aqui? O calor tá muito quente. O calor tá muito quente. Agora isso desanima pra mais tarde? Nem um pouco. E eu quero que a gente pule to on. As pulseirinhas, pra vocês que são fãs, tem um significado muito especial. Que significado é esse? Sim, são friendships. São de... as pessoas conhecem melhor, né? Ele também, assim, não pode deixar a água parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? E aí isso acontece no mundo inteiro. Sim, as pulseirinhas é por causa da música. Your own kid. Your own kid. Your own kid. Your own kid. Que ela fala que a gente tem que dar a pulseirinha da amizade. Tô muito animada. Tô muito feliz e muito pobre. Tô muito pobre. Tô muito pobre. Tô tudo muito caro. Tô muito parecido. Hum... Passeio, arradinho. Você tem umas barbies meio medonhas. Que que é isso? São Taylor. São Taylor. São as eras da Taylor. Desculpa Em welcoming us to Brazil I saw something That I did not quite believe I kept sending me pictures of this image And I kept writing back No, there's no way that that's real Somehow Got Someone to put A dream by a junior jewels T-shirt that says Welcome to Brazil On Christ the Redeemer statue Did you or did you not do that? Sort of the nicest thing anyone's ever done for me Water It is so hot outside Water, right here Yes We need 30 Save water We need water There's a charge of giving them that Make sure that that happens Agua Is it good? Water Is it getting to you? Water As I reach for you But all I've felt was shame And you held my life And I know it's all gone out There's nothing else I could do I can't be There's nothing else I could do Tell me A CIDADE NO BRASIL 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 Sim. Sim.